Oi, olá, tudo bem com você? Hoje eu vou fazer um vlog muito legal, tô indo na 25 de março, quero levar você junto comigo, espero que dê pra gravar alguma coisa lá e mostrar pra vocês, tá bom? Vem comigo! Gente, essa é a estação Tamanduati, a gente fez uma baú de ação, agora a gente vai pra 25 de março, gente, eu tô impressionada com a limpeza aqui em São Paulo, que coisa linda, tá de parabéns o Brasil! Música Nós estamos aqui na estação da luz, um lugar muito bonito, museu da língua portuguesa, onde pegou fogo, tô aqui em frente à Pinacoteca, dentro é um museu, tem um parque muito lindo, muito grande aqui, ali na frente tem a estação da luz, com o museu da língua portuguesa, onde foi queimado, e a gente tá aqui no Bom Retiro, é muito lindo aqui, pessoal! Música Esse aqui é o parque, gente, aqui da estação da luz, Música Um lugar bem aconchegante, dá pra você correr, fazer caminhada, Passear, avaltar ali, sentadinha, Música Gente, eu tô impressionada aqui em São Paulo, porque da outra vez que eu vim, eu não conheci quase nada, então eu achei que era totalmente diferente, eu tô tendo uma outra impressão de São Paulo, Música Pessoal, eu tô dentro do Mercado Central de São Paulo, que é um ambiente super agradável, tem de tudo aqui dentro, você encontra tudo, tem toda a gastronomia diferente, gente, aqui de fruta, verdura, lanchonete, você encontra tudo aqui, Música Música Gente, aqui é uma frutaria maravilhosa, tem de tudo! Música Gente, eu tô com essa frutinha aqui, é uma fruta exótica, né? Tô com essa fruta aqui, é uma fruta exótica, é logan, né? Logan Da China? É a frutiziva A frutiziva, eu vou comer Amor, por que que tu não tá aqui comigo? Música Música Gente, é deliciosa, muito boa! Gente, eu tô aqui, agora eu vou almoçar com a Val, vou comer o famoso pastel do Mercado Central, gente, a Val tem um blog onde ela mostra esse pastel, vou deixar o link do canal da Val com esse vídeo pra vocês verem esse vlog que ela tem aqui no Mercado Central. E eu vim comer esse pastelzinho querido aqui, Valzinha, diga aí se é bom! Gente, esse pastel é maravilhoso, é um dos melhores, Olha, essa é a sua padaria paulistana, eu só como aqui, os garçons já me conhecem, todo mundo me conhece, é imperdível! Fica a dica pra você que mora aqui em São Paulo, que tiver aqui nessa padaria paulista, você será muito bem-vindo e muito bem-vindado! Vou meu pastelzinho de carne seca aqui, uma delícia, a Val vai comer o dela aqui de camarão, e vou provar um pedacinho do dela também pra ver se é bom, e a gente pediu um Guaraná Zero, vou matar a saudade do Guaraná Antártico. Gente, isso é tapioca, uma delícia! Tapioca, 5 reais, ó! 5 reais é tapioca! Esse queijo é meu... Gente, aqui tem o presunto crudo, 48, 27, um pedacinho. Obrigada! E aí, metou o eslícero. Gente, eu lembrei da Itália agora, aqui, cheio de salame. Vou mostrar isso aqui pro meu marido. Presunto crudo, amor! Olha essa panceta! Vocês estão no veículo? Eu tô invadindo aqui o canal da Itália, o canal da Marlinda, o canal da Itália. Gente, olha só, a Marlinda parou agora numa sapataria. A gente parou aqui. E ela tá experimentando sapato. Aqui o Caio, que tá atendendo a gente. Aí a Marlinda, assim, o pé dele é de criança, e mesmo de criança não cabe. Esse aqui é grande. Eu trouxe 31. Meu Deus, ele trouxe 31, gente! E não cabe no pé da criatura! Valer, não! Ô, Marlinda! Meu Deus, e agora, gente? Eu tô com medo depois dela... Gente, eu vim aqui terminar o vlog. Sabe quando você pensa que tá gravando e não tá gravando? Eu tava lá na estação, e achei que tava gravando, e tirei foi uma foto. Acontece, né? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Vai aqui em cima, no blog. Um beijo, e até a próxima! Tchau! Música Linda! Olha ela! Olha ela! Olha lá, é linda!